Yo! Ora boi pessoal, sejam mais um vídeo aqui no canal e hoje eu trago um topico diferente é algo relacionado não só com jogos mas com diversas outras coisas baseadas em probabilidade Este topico de que eu vou falar chama-se RNG que é Random Number Generator em inglês e trazido para português significa gerador de números aleatório e eu vou explicar neste vídeo o que é que este conceito é Ok, para eu primeiro poder explicar o gerador de números aleatórios, em que é que consiste eu primeiro tenho que vos explicar o que é que ele faz caso vocês se apercebam pelo nome, ele gera números de forma aleatória e é basicamente esse o conceito principal que vocês têm que seguir Agora, para que é que estes números aleatórios servem? Vou mostrar agora no Paint fazendo um desenho Ok, então imaginem que estamos a jogar CSGO e vamos abrir uma caixa Primeiro vou desenhar um círculo, um círculo muito básico e vamos o dividir nas seguintes categorias vou desenhar com uma reta e vamos o dividir assim não precisa estar bem desenhado, mas vamos desenhar assim um primeiro risco Pronto, agora vocês vão abrir uma caixa Ok, que realidades é que podem sair? Têm as azuis, que são meio das maiores, as porções podem sair eu já pinti isto de azul, não se preocupem depois tem as roxas, vamos dizer que é uma porção assim não está bem, mas whatever depois temos as rosas, vamos dizer que é uma porção assim as vermelhas, que é uma porção... Ok, eu vou ter que desenhar as rosas um bocadinho maior e agora as vermelhas, que é uma porção ainda maior e no final de tudo temos as facas, que são a última porção agora eu vou pintar isto para fazer tudo mais sentido na vossa cabeça em amarelo a faca, vermelho a coisa, as vermelhas estas são as armas rosas, estas são as roxas e estas são as azuis agora, sim, isto são conceitos de drop chance de itens que podem sair na caixa mas agora, o que é que o gerador de números aleatórios realmente vai fazer? Ok, então como é que isto funciona? Basicamente, imaginem, vocês estão a fazer um programa, né? e vocês querem programar que drope uma certa coisa vocês não usam probabilidades, por exemplo vocês não vão estar a dizer ao programa que com x% podem arranjar aquilo e isso não funciona assim, vocês têm que dar um range ou um raio de números então imaginem, o número disto tudo e o total, que é um T, vai ser igual a 1000 quer dizer que os números vão ser gerados entre 1 e 1000 ou seja, eu não estou a fazer a parte azul isto é o tudo, o total, o círculo inteiro agora, vamos dar percentagens para vocês terem uma percepção melhor ok, vamos dizer que isto aqui é cerca de 65% do círculo inteiro isto aqui é cerca de 20% agora nós temos 85% vamos meter aqui 10% vamos dizer que isto é 10% assim temos 95% vamos dar 4% aqui e aqui 1% ok, o que é que isto quer dizer em termos de números? quer dizer que basicamente isto tem 650 números este tem 200 este tem 100 este tem 40 este tem 10 números ok, então o que é que isto quer dizer? vamos gerar aqui ao random.tor que já tenho o site aberto e vamos pôr de 1 a 1000 e agora vamos introduzir aqui no paint eu vou apenas meter tipo números aleatórios por exemplo, para sair uma azul pode ser o número para sair a azul vai ser entre 1 e 650 as chances de sair a roxa vai ser entre 650 e 1 e vai ser entre 800 e 50 as chances de sair a rosa vai ser entre 850 e 1 e 950 as chances de sair as armas vermelhas vão ser entre 951 e 990 e as chances de sair a faca vai ser entre 991 e 1000 agora vou meter aqui com estes respectivos nomes faca vermelho rosa pronto isto quer dizer que ao gerarem um número aleatório que quando calhar no intervalo destes números vai sair o item correspondente a esta raridade isto não tem só a ver com as facas tem a ver em geral como por exemplo os garmos de uma roleta nós tivemos uma roleta e que temos 15 números portanto um deles verde o número verde vamos dizer que é o número 15 vamos dizer que os números vermelhos e pretos estão distribuídos de forma regular entre 1 e 7 e 8 e 14 quer dizer que estes números aqui são vermelhos e estes são pretos o que significa que temos 1 em 15 de chances de ganharmos o verde temos 7 em 15 de chances de ganharmos o vermelho e 7 em 15 de chances de ganharmos o preto embora esteja 8 a 14 nós não podemos meter os mesmos números em intervalos diferentes por exemplo nós não podemos meter 2 vezes 1 a 7 para o vermelho e para o preto porque isto seria causar com que campos fossem a mesma variável ou seja nós temos que basicamente dizer ok é 7 em 15 para um e para o outro é a mesma chance no entanto é um intervalo de números diferentes se isto estiver a fazer um bocado de confusão é um conceito assim meio confuso se perceber porque é assim que probabilidades de jogos de drops de caixas skins etc são feios agora vou vos demonstrar como é que isto funciona para a parte das skins ok agora vamos em conjunto fazer alguns testes primeiro vou aqui no gerador de números aleatórios e gerar um número e venho ver que o valor é que nos cai calhou-me 114 vamos aqui agora ver o nosso intervalo está entre 1 e 650 isso equivale a uma skin de raridade azul ou seja caso vocês já tenham entendido como isto funciona eu gerei um número o número calhou neste intervalo ou seja eu ganhei um item com esta raridade ok basicamente é tudo o que precisam saber sobre o gerador de números aleatório basicamente vocês têm um intervalo que vocês metem de números geram um número entre esse intervalo e o número desse intervalo vai corresponder a uma variável essa variável vai ser outro intervalo em que o número gerado pelo gerador de números aleatório vai corresponder vai vos dar algo ou vai acontecer algo quando calhar esse número nessa variável após o número ter sido aleatoriamente gerado e é tudo o que eu tenho sobre este tópico espero que vos tenha ajudado e espero que este vídeo tenha sido informativo se vocês gostaram deste vídeo deixem o vosso like e o vosso sub para alguma dúvida extra que vocês possam ter escrevam nos comentários abaixo até ao próximo vídeo e tchau e aí e aí e aí e aí